Igreja Amada O azeite foi te dado Tua lamparina sempre cheia de vestal Para vencer o pecado e a comiça Estar preparada, pois o noivo vai voltar Contempla agora a Igreja Amada A humanidade segue a afrontar O pecador sem saber o que fazer Nem onde o azeite deve buscar Para se preparar Amada A igreja o azeite foi te dado Se tua reserva com pouco azeite está Vamos pedindo com muita humildade Em nosso meio Ele está Recebe agora Recebe agora Em nosso meio Ele está Se encontrou prudente E sem colocar junta Estavam Porém as prudentes de reserva se muniram Assim evitaram E suas lâmpadas se apagassem O segredo Segredo Igreja Busquemos em oração Irmãos Irmãos amados Irmãos amados que ouvis agora Ainda é tempo De se prepararem De se prepararem Busquem o azeite Que o noivo Que o noivo oferece Que o noivo oferece Que o noivo oferece Nesse momento Para as vossas lâmpadas Para as vossas lâmpadas Não se apagarem Alô Alô Da igreja O azeite O azeite Foi te dado Sendo a reserva Com pouco azeite está Vamos pedindo Com muita humildade Em nosso meio Ele está Recebe agora Recebe agora Em nosso meio Ele está